No vídeo de hoje, recebemos uma super notícia de que vão invadir a Mansão Friends. Sério. E nós estamos indo buscar os invasores lá... É onde mesmo que a gente vai buscar eles? Na rodoviária. Na rodoviária, gente. Nós viemos pra Mansão Friends e o Otávio e a Jennifer vieram atrás da gente. Ah! Ai, meu Deus. E eu já tô vendo que vai dar muito ruim quando a Lorena e a Jennifer se encontrarem, gente. O Estevão tá ali, o que foi por culpa dele que a Jennifer veio, porque a Jennifer veio atrás do Estevão. E aí, já já a gente vai ver o encontro deles e a gente já tá indo buscar eles. Vai dar ruim isso, hein, Gabriel? Vai dar muito ruim, gente. Mas antes, já deixa o like e se inscreve no canal, porque eu acho que vai acontecer ainda muita coisa nesse vídeo. Já estamos indo agora pra rodoviária e bora ver quem tá animado pra ver eles. Eu não estou. Você tá animado pra ver eles? Não. Você tá, mãe, animada pra ver eles? Eu estou, gente. Mãe, eles são impostores. Por que a senhora tá animada? Não, gente, como assim? Agora a gente tá indo buscar eles. Por mim, a gente nem buscava, né? Mas fazer o quê? Agora a gente já vai ir. E pra pior, eu ainda acho que é longe. Gente, já chegamos agora aqui na rodoviária, né, mãe? E agora a gente vai procurar eles, que a gente não faz a mínima ideia onde eles estejam. Gente, sério. E o YouTube, hein, que vai dar muito ruim. Cadê o presente da Jennifer? Presente? Não tem presente. Eu queria saber que ela ia vir. Vocês não compraram um presente pra ela? Não, claro que não. Comprou pra Manu e pra Loreno e pra ela não. Ela vai ficar brava, hein? Claro. Que é a Manu e a Loreno, né? É, ué. Ela vai ficar brava. A gente nem sabia que a Jennifer ia vir. É, até porque eles vieram nos perseguindo, né? Então não tinha como comprar presente, porque a gente nem sabia que eles iam vir. Mas então agora bora procurar eles. Gente, eu acho que nós encontramos. Achou eles? Achou. Eles estão ali. Ele achou mesmo, olha lá. Eles estão lá na frente. Olha, olha ali. Eles estão brigando já. Olha. Se encontraram. Eita. Que legal, gente. Eles já chegaram. Que legal não, né? Que eles são intrusos no Rio de Janeiro. Olha isso. Gente, não é possível que eles estão aqui mesmo. Eu nem tô acreditando que eles realmente nos perseguiram. Eu achei que ia dar pra gente deixar eles aqui na rodoviária, mas infelizmente não deu. Gente, meu pai tá ali guardando a mala deles. Mas é melhor vocês não irem, gente. Eu acho melhor. Pai, para de guardar a mala deles aí no porta-mala. Para de guardar. Não, deixa aí. Deixa aí. Por que vocês vão? Guarda pra mim que eu tô cansado. Olha aí. Ele ainda tá... Ele ainda tá sendo folgado ainda, pai. Pai, não guarda a mala dele. Tô falando. Deixa a mala deles aí. Gente, não é possível que realmente deu certo. Mas já que deu certo, vamos ir, né? Não é possível isso. Eu achei que ia dar pra eles ficarem ainda perdidos aqui na rodoviária. Que pena. Gente, acabou que agora nós paramos pra almoçar. Por culpa da Jennifer, né, Jennifer? Tô com fome. Que ela tá com fome. Ela disse que queria parar pra almoçar também. Então nós paramos pra almoçar. E daqui a pouco vai ser a hora que a gente vai ir pra Mansão Friends. Que vai ser bem a hora que vai dar ruim, gente. É. Pelo menos eu espero que não dê tão ruim. Gente, agora já terminamos. Estamos indo pra Mansão Friends. Só que... Só que... Gente, pera que eu não tô enxergando nada. Voltando, gente. Já terminamos. Então agora nós vamos deixar o Otávio aqui no shopping. E a Jennifer também. E nós vamos pra Mansão Friends. Vai sim. Vai ficar. Vai ficar sim porque a gente não quer levar eles. Cadê a Jennifer? Ela tá lá atrás. Não tá nem percebendo nada. Bom que ela fica também, né? Vai, mãe. Vai rápido. Ah, pode ser. Vai rápido. Corre, corre. Corre que eles ficam. Porque a gente não quer levar eles. Vai, mãe. Corre, corre, corre. Vamos. Tchau, gente. Agora já estamos indo. Vai, pai. Acelera, pai. Acelera. Tchau, gente. Tchau. Prazer, viu? Podem voltar pra Brasília. Vai voltar sim. Pai, por que você tá voltando com o carro? Você vai levar mesmo eles? Ai, Gabriel. Nossa, gente. Vai ter que levar eles agora. Nossa, que sem graça. Eles vão entrar mesmo. Chegamos agora. Já onde? Na Mansão Friends. Gente, eu já tô vendo que vai dar muito ruim, Jennifer. Você vai entrar mesmo? Eu não tô nem aí. Eu vou entrar sim. Eu tô escutando. Vocês são meus amigos. Eu tô escutando os gritos delas daqui. E agora? A gente vai entrar mesmo? Otávio, você tá gentroso também, cara. Não, não tô gentroso. Gabriel, se elas sabem gritar, eu também sei. Ah! Ah! Eu me assustei. Isso vai dar muito ruim, cara. Já tô vendo. Agora eles já estão indo tocar a campainha, gente. Misericórdia. Olha ali. Elas já estão ali. Já estão ali. Caraca, vai dar ruim, gente. Elas já estão ali. Veio a tropa inteira. A tropa inteira veio, gente. O que que é isso? O que que é isso? Olha ali a cara delas. E já tô vendo que não vai dar certo isso. Ih, quem tá... Tá vindo abrir? A Lorena. Caraca, olha ali. E... Misericórdia. Que? Ué. Como que a gente vai... Só o Jennifer e o Otávio que não podem entrar. Ih, mas abriu. Você não vai entrar. Você não vai entrar, sabe por quê? Ai! Eita! Otávio, Otávio. Misericórdia! Misericórdia! Todo mundo entrou. Todo mundo entrou. Olha, deixa eu pôr uma coisa pras bonitas. A pastora... Bonita não, bonita é maravilhosa. A pastora também é dona dessa mansão. Então vocês também tem que pôr no lugar de vocês. Calma, gente. Ela não... Eita! Calma! Calma! Rapaz! Misericórdia! Não fecha, não! Gente... O que que é isso? Socorro! Socorro! Meu Deus! Ela entrou! Ai! Ela já entrou. Ela entrou. Ih, querem tirar ela. Gente... Vai jogar Jennifer na piscina? Como assim? Gente, que loucura! Que que é isso? Gente, olha ali. Gente... Que que é isso? Ela tá louca, ela tá louca. Ela tá falando pra oferecer água. Gente... Ih! Tem um indo atrás dela, tem um indo atrás dela. Ó! Ih! Calma lá, gente. Calma, gente. Ela tá pobre! Gente, ela tá falando que a geladeira tá pobre. Meu Deus! Eu tô nervosa! Com uma moção desse tamanho, com duas garrafas de refri. Ela tá nos humilhando, hein? Ih! Eita! Ela saiu correndo de novo. Saiu correndo. Gente, já tá dando muito ruim. Todo mundo já tá bravo aqui. Olha ali. Já estão brigando mais, gente. Pera aí. Tchau!